Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal, estamos aqui de volta com o Bendy na continuação do capítulo 3 Onde a Alice Angel está passando para a gente umas tarefas que parece que não acaba Gente, é muita tarefa que ela passa para a gente E umas tarefas que vão ficando cada vez mais estranhas Vamos lá pessoal Destrua todos os recortes do Bendy Dica, visite um andar cá e o Heavenly Toys Cuidado com o demônio de tinta Ih mãe Oi Tu vai ter que destruir estátuas do Bendy São as estátuas? Sim Todas? Oi Não, quando a Alice fala Olha isso Mãe, bota para o outro andar Ah, bota para o outro andar logo Bota para o outro andar cá Quando o Bendy chega a cabeça, eles ficam com medo Meu Deus Ah, é, estou ficando com tudo preto aqui em volta mesmo E olha lá, eu estou... Ah, tá, pronto Agora foi diminuindo Está sumindo Ele está falando mesmo K e a Heavenly Toys Esse Heavenly Toys Mas sabe o que é interessante? Continua preto aqui em volta Está vendo? Continua preto Ele vai ficar com medo ali mesmo É isso que eu estou estranhando Que continua... Ah, agora sumiu Agora sim E o Boris ficou normal Tá bom Só que agora eu preciso saber Que coisinhas são essas Aqui já abre? Não Tem ali para eu me esconder Uou Pelo menos o machado A gente bateu uma vez e acabou Gente Que coisinhas do Bendy é essa? Que até agora eu não achei nenhum negócio sorridente Mãe Mãe Aqui é a estata Destraue Destraue É isso? Isso São quantas? Fala São 14 Que ótimo São 14 Destraue mais essas duas Que maravilha É 25 Você já é É Agora faltam 12 Deixa eu te falar uma coisa ruim Olha isso aqui Esse Esse cara aí é surdo Ele é surdo? Surdo da cabeça Ele veio daqui Tem mais alguma por aqui? Isso aqui conta? Não Não Gente Ai meu Deus Socorro Onde é que eu me escondo? Onde é que eu me escondo? Tem coisa para eu me esconder aqui? Meu Deus do céu Andamos de frente Eu não achei nenhum lugar para me esconder Ué Mas eu continuo? Continuo 12 Vamos lá Vamos sair Vamos lá pessoal Voltamos aqui Ó E eu Ah Tá no mesmo lugar Onde eu achei As estátuas Não é isso? Que eu já até quebrei Aqui mais uma Opa Mas peraí Primeiro aqui Aqui mais uma Aqui tem outra Não Caramba pessoal Onde mais tem? Opa Aqui tem mais uma Agora foi Aqui tem mais um? Não Gente A gente Quanto que eu tive aqui que eu já não lembro? Ouvi isso aqui? Ah tá Ouvi Aqui ela falando sobre a outra Atriz A Alison O lado do demônio Tá até fechado Aqui tem mais uma Já foi Aqui tem mais? Tomara que tenha Gente A gente Tá voltando tudo né? Ai caramba O bom aqui O machado Ele com um só Aqui é um grandão Mas não dá pra destruir ali né? Eu só acho Que eu tô voltando Até demais Ah Opa Peraí Mas aqui ó Tá cheio Vai ter que chegar mais perto Aí Finalmente Eu tô encontrando As As estátuas Olha quantas Agora o ódio dela né? Pra destruir Todas as estátuas Deixei passar um ali ó E tá vindo também aqui Um monstinho de tinta Deixa eu falar o pior galera Qual que é Tem o pior ainda? Tem o pior Qual que é o pior? Ali tem O que? Que a gente destruiu As estátuas Mas tem porém Qual porém? O Bendy não gosta Eita caramba Falta um só Será que esse um Tá por aqui? Gente Falta um Ah Mãe Tu jurou Até ela Eu vi Vem cá Ah Isso foi divertido Oh Mas eu esqueci De mencionar Ele odeia Quando eu faço isso Eu me esconderia Se eu fosse você Ai que ótimo Eu me esconderia aonde? Aqui 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 Caramba Ainda bem Que tinha um Bem ali na frente Ainda bem Que eu consegui Me esconder A tempo Só que assim Eu não vi Qual é o objetivo Fiquei com medo Ele está indo embora Eu não vi Onde ele está Mas ele está indo embora Porque está sumindo A tinta Essa Alice Angel É a Suzy Ah ele está lá em cima Olha isso Ele está vindo Ele está vindo Ele está descendo as escadas Ele está chegando Não Ele sumiu Mãe Ele sumiu Na parede Isso Que eu estou falando Ele passou Pela parede Estou reparando Isso Aqui Ele sumiu Ali na parede Tá E qual é o meu objetivo Agora Retorne Ao nono andar Tá bom Já está aí Já perde o elevador Deixa eu ficar aqui Perto Por via das dúvidas Só se ele resolver Voltar Gente Ele entrou ali Caramba Oi Oi Boris Oi Boris Nível 9 Chegamos Ao nono andar É só Retornar Alice Vamos lá Para Alice E agora Eu tenho que fazer O que Peguei isso aqui De volta Os miseráveis Imundos Ficaram perambulando Pelos meus corredores Passaram Despercebidos Eles estão tentando Me arrastar De volta Para a escuridão Não deixe eles Pegarem alguma coisa Elimine-os Um por um Esmaigue-os As força Mate-os Oi A ira de Angel Mate A gangue De açougueiros Só que Para isso Ela não me deu Ele não Sim Mas esse aqui É fraco Eu gosto Do meu machado Cadê O meu machado Que isso aqui Meu Deus Tá bom Vai Gente Eu tenho que bater Muitas vezes Neles Ainda bem Que eles demoram Ainda bem Que eles demoram Para ver os outros Porque se Vesse tudo De uma vez Só Esse aí É estranho Ó Esse aí Só três Resolveu não E aí Que silêncio Como um túmulo Acolhedor Eu gosto Do silêncio E você Depende Esse daqui Eu não gosto Muito não Novo objetivo Retorne A Angel Meu Deus Do céu Vamos lá Eu odeio Deixar o serviço Incompleto Ainda bem Que eu tenho Você Para pegar As peças Como assim Mas você Vai ter que ir Ainda mais fundo Para baixo Para baixo Para dentro Do abismo Não quero Não Não quero ir pro abismo Não Pegue o elevador Para baixo Cumprimente Um velho amigo Estou te enviando Um presentinho Um pouco de poder De fogo Cuida bem disso Pertence A alguém Muito especial Caraca Ai eu esqueci É um pouco Difícil De manusear Ou bem Mas sorte Da próxima vez O problema É O Ben Está vindo Boa sorte Da próxima vez Onde é que eu me escondo Eu vi um negócio De esconder Em algum lugar O problema É que eu não me lembro Onde Tá Então vamos Entrar logo Aqui Já que a gente Já está aqui Vamos para baixo Dó Gente Qual é aqui O objetivo Eu tenho que pegar Um coração Não Colete Cinco Corações De tinta Use o elevador Para descer As profundezas As profundezas As profundezas É esse 14 Aqui Não Não é o 14 É isso Eu fechei a porta Só isso O 14 É o nível Mais baixo Que tem aqui Não tem um nível Mais baixo Gente Você não tinha ido O que é isso Que é Mãe Você está indo Para Deus do céu O que eu fiz Eu já peguei Ah Tem que pegar Cinco Ah Achei que isso aqui Era um bicho Eu olhei com medo Por que eu não estou conseguindo Andar Ah Tá São cinco Eu achei um Vamos lá Né Com medo Lá está ele O projecionista Se escondendo Na escuridão Fique longe Da luz dele Se não quiser Problemas Apenas me traga De volta As peças Que eu preciso Eu preciso Ficar longe Eu preciso Ficar longe Da luz dele Mas eu preciso Pegar o O coração Olha que maravilha Vamos lá Pessoal Eu preciso Encontrar Mais corações Eu não sei Muito Para onde Eu estou Ah não Aqui eu vou Descer Eu não sei Muito se eu Quero descer Entendeu Eu não sei Se eu quero Descer Para cá Não tem caminho Tem Também é Para descer Ai gente Eu não tenho Onde me esconder Eu não tenho Onde me esconder E está O Ele está Aqui Mãe 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 A dica Só você Não ir Na luz Dele Sim Mas o Bendy É o Bendy Não é a Luz É o Bendy Gente Onde é que eu Me escondo Não tem Não tem Não tem onde Me esconder Aqui Olha O Bendy O Bendy O Bendy Opa Está bem Passando Um negócio Aqui Gente Opa Peraí 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 Aqui 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 Deu muito Deu muito Rui Eu não estou Conseguindo Correr Morri Mãe Tu vinha Você até Viou a luz Eu tenho Que vir Para cá Não Eu tenho Que vir Opa Peraí Tem uma Fita Aqui Norman Paul Que eu Não estou Procurando Problemas É que faz Parte da Natureza De nós Projecionistas Procurar Por locais Escuros Sabe Eu aprendi Os meandros Deste estúdio Eu sei Como evitar Ser incomodado Por pessoas Como as Dessa Empresa Aquele Projecionista Eles sempre Dizem Espreitando Por aí Está procurando Encrenca Bem Encrenca Ou não Eu vejo Tudo Eles nem Sabem Quando estou Observando Mesmo Quando estou Bem atrás Deles Como assim Gente Bom Agora eu vou Tentar Vir por Aqui Né Quando aparece Isso aqui É porque Está perto Não Tem um coração Aqui Não Ali tem um lugar Para se esconder Aqui tem alguma Coisa Me enrolei Aqui Não Aparentemente Aqui não tem Nada Mãe Eu não sei O que é isso Mas eu só Queria um lugar Para me esconder Eu só Queria um lugar Para me esconder Só isso É o Bendy Gente Eu me ferrei Muito Eu me Não é o Bendy Não É o Uou 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 Caramba Caramba Aqui 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 Ele desviou Ufa O projecionista Parece o Semilawrence Né Mas deve ser outra Pessoa Não deve ser o Semilawrence Se ele foi Para lá Eu vou Bem para cá Aqui foi onde Eu morri E até agora Eu não Achei Outro Coração O coração Estava aí Ah é Eu achei Um coração Aqui tem Outro Tem Anda Meu filho Vai 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 Meu Deus Do céu Ele já Em cima De mim A gente Entra No negócio E ele Sai Pessoal Eu não sei O que está Acontecendo Mas o direcional Está dando Sérios problemas Aqui Eu já Tentei Reconfigurar Várias Vezes Mas ele Está falhando Muito Bom Ele saiu E agora Eu vou Conseguir Para cá Já que Realmente Aqui Eu estou Apertando Para ir Para frente E ele Vai Lento Ou ele Não vai Está vendo Olha a dificuldade Que eu tenho Para conseguir Andar Ele está Indo Para onde Eu quero Está voltando Não Não Aqui Tem outro Coração Aqui Tem outro Eu Saí Correndo Tá Mas não Deu Não Deu Não Deu Eu Não Consigo Sair Correndo Nesse Jogo Direcional Desse Jeito Mas Interessante Direcional Não Tava Desse Jeito Agora Que ele Ficou Assim Pronto Ele Saiu Pessoal Falta Um Coração Gente Olha Aqui O coração Aqui Vai Diga Me Eles Ainda Ficaram Se Contorcendo Em Suas Mãos Traga Os Pra Mim Nele O Resto Eu Fiquei Com Medo Dele Novo Objetivo Retorne Angel Coloca Os Corações Na Caixa De Depósito No Nano Andar Só Só Olha O Bend Tá Passando O Cara Do 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 Da Projeção E O Bend Junto Olha aqui Ficando Tudo preto Aqui em volta O Bend Tá Junto Todo Mundo Junto Aqui Todo Mundo Querendo Minha Cabeça Todo Mundo Junto Eles Podem Até Dar A Mão Dar A Mão Passar Aqui Pulando Junto O Bend Eu Não Gosto Do Projecionista Não Agora Que Eu Quero Sair Daqui Corre Um Risco Gigantesco De Eu Não Conseguir Sair Por Via Das Dúvidas Deixa Eu Ficar Aqui Quietinha É Impressionante Agora Eu Quero Para Esquerda Vai Para Direita Porque Eu Quero Para Esquerda Ele Voltou Ele Foi Para Esquerda Maravilha Tá Bom Vambora Eu Só Quero Sair Daqui Uou Ele Tá Vindo Aí Tô Correndo Tô Correndo Só Tem Um Problema Ele Tá Atrás De Mim Eu Não Sei Se Eu Vou Conseguir Entrar Ali No Ué Gente Cadê Eu Como Entro Aqui De volta Ah É Aqui Anda 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 Direito Anda Direito Que agonia Que isso Tá Me dando Ué Gente Não Era Aqui Não Ele Tá Lá Embaixo Como Como é Que eu Vim Parar Aqui Não Foi Por Aqui Ah É Porque Dá Para Subir Mais Eu Tô Confundindo Aí Vem cá Vamos Voltar Para Angel Nove Vamos Vamos Lá Pessoal Pronto Pessoal Vamos Lá Vamos Voltar Angel Estou Com Medo Estou Mas Estou tratando Os passos Muito Lento Isso É Bom Isso É Bom Olha Isso O Ben Está Atrás De Minha O Ben Está Atrás De Sumiu 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 Eu Também Não Tenho Nem Onde Me Esconder Aqui Pronto Parece Que Chegamos Ao Fim Da Minha Lista De Tarefas Meu Empregadinho Espero Que Tenha Gostado Do Nosso Tempo Juntos Eu Sempre Vou Valorizá-lo Volte Para O Elevador É Hora De Ir Para Casa Sério Novo Objetivo Retorne Ao Elevador Elevador Abriu Oi Isso Não vai Dar Certo Sério Mas Pareceu Tão Legal Voltei Ao Elevador Você Já Se Perguntou Como É Não Estou Gostando Do Papo Eu Gosto De Sonhar Que É Muito Bonito Eu Não Quero Sonhar Com Céu Não Um Vale Suave De Grana Verde Coberto Por Sol Quente Detalhe Aqui Onde Eu Moro Faz Tanto Calou Que Eu Não Quero Não Eu Acho Que Nunca Vou Chegar A Ver Isso Você Está Pronto Para Acender Meu Pequeno Empregado Os Céus Estão Esperando Não Não Tô Não Não Tô Lindo Não Tô Gostando Disso Mãe Isso Não Tá Legal Ela Só Querendo Retornar Sua Norte Ela Tá Querendo Que Você Realmente Achou Que Eu Deixaria Você Me Roubar Você Realmente Achou Que Eu Deixaria Você Ir Não Eu Sei Quem Você É E Eu Sei Porque Você Está Que Eu Sou E Nem Lembrava Mais E Você Não Vai Parar O Que Precisa Ser Agora Volte Traga O Não Se O Que É O Boris Mais Perfeito Que Eu Já Vi Eu Quero Ele Eu Preciso Dele Boris Me Ajuda Eu Preciso O que Tem Dentro Dele Para Ser Bonita Novamente Você Não Entende Como Assim Que Está Dentro Boris Você Não Entende Entregue Para Mim Ou Melhor Eu Vou Pegá-lo Assim Que Você Estiver Morto Ai Meu Deus Do Céu Que Horro Eu Não Quero Morrer O Boris O Boris Está Me Acordando Meu Deus Do Céu Não Sai Daí Boris Sai Daí Não Boris Meu Deus Do Céu Meu Deus Meu Deus Do Céu Coitado Do Boris O Que Ela Fez Com O Boris Ah Não Não Mata O Boris Não O Boris É Tão Legal Ele Não Dá Palavra Mas Ele É Tão Legal Maramba Tão 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 É alguma coisa que eu entendi Outro capítulo 4 Maravilhas colossais Pessoal Nós vamos parar por aqui Eu espero que vocês estejam gostando Se gostou Clique em gostei Se inscreva no canal pessoal Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham Até o próximo vídeo E tchau galera Tchau Fui Tchau